Oi pessoal, tudo bem? O Papo Saúde de hoje vai ser uma receita que eu vou fazer com vocês. Eu nunca fiz essa receita antes, parece ser bem simples e deliciosa. Eu descobri uma página no Facebook, sabe quando o Facebook te sugere páginas assim pra você gostar? E chama Super Healthy Kids, deu? Oh! Crianças super saudáveis? Claro que eu vou querer ver! Daí eu entrei lá e tinha várias receitas super legais e uma delas era a Almôndega Poderosa. Aí eu fiquei, me chamou a atenção o nome, né? Daí eu falei, vamos ver o que que tem. A receita é super fácil, é meio que misturar vegetais com a carne, então eu vou testar, vou fazer agora pra janta, então eu vou fazer junto com vocês. E no final desse vídeo eu vou colocar três saladas pra vocês que eu comi três dias seguidos, eu filmei um pouquinho. Pra vocês terem uma ideia, que várias pessoas sempre perguntam, Flávio, o que que você come no dia a dia? Eu só filmei meu almoço, mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Durante o dia eu consigo me controlar legal, assim, eu acho que eu como fruta, bato uma vitamina, como uma salada bem grande, assim, que me satisfaz. Agora, à noite, eu tô com muita fome, gente, tô com muita fome. Essa semana eu não progredi nada no peso, também tô estacionada, também não estou engordando, mas não tô perdendo. Eu consegui fazer exercício uma vez nessa semana, hoje é quarta-feira, eu consegui andar na segunda-feira. Meu objetivo era pelo menos três vezes por semana, vamos ver, começou a esquentar aqui, então eu tô super animada. Uma coisa que eu estou achando dificuldade é de fazer a comida, principalmente na hora da janta. Na hora do almoço eu me viro rápido, eu pego uns snacks, eu pego vegetais, cruz, uma saladinha. Na janta eu tenho que fazer janta pro Ricardo, só que eu tô com um problema de horário. A Vitória mama mais ou menos umas cinco horas da tarde, e às sete horas o reloginho dela apita já, que é pra tomar banho e já mamar de novo. Daí ela mama por uma hora ou uma hora e meia, então eu fico até umas oito e meia, nove horas dando mamar pra ela. Então, pra eu achar um intervalo, assim, entre esses cinco e sete horas, ela tela mamada, aí o Ricardo chega, a gente conversou, quando vi, já deu a hora de dar banho nela. Então eu tô com dificuldade, assim, de fazer uma comida mais saudável, sem ser coisa rápida. na janta por causa do horário. Mas eu tô tentando me adaptar, tô tentando comprar só coisas saudáveis pra não ter muita opção. Mas, por exemplo, ontem eu comi sucrilhos de janta, porque eu tava com tanta fome, não tinha nada pronto. Falei, vai sucrilhos mesmo. Era um mais saudável, um com fibras e tal, mas mesmo assim não é a janta ideal. Agora são nove e meia que a Vitória foi pra cama e agora que eu vou fazer a comida. Mas tudo bem, a gente vai se acertando. Eles só são bebês por um tempo, né? Então eu vou acertando meus horários. Então vamos à receita. A receita é super, super fácil, porque você faz com o que você tiver na sua geladeira. Então você vai precisar de carne moída, uma carne moída magra. Essa aqui tá mais clara porque é carne de peru. Eu sempre falo pra vocês, vocês podem usar carne moída de frango ou uma carne moída vermelha magra. Aí os vegetais que você tiver na sua geladeira, coloca no triturador. Eu aqui, eu tinha um saco de vegetais congelados. Tem brócolis, cenoura, uns pimentões e tem umas ervilhas também. Eu tentei descongelar no micro-ondas aos poucos pra ele não ficar muito aguado. Então tomara que fique gostoso. Eu também congelo espinafre porque eu gosto de bater nos sucos, essas coisas. Então tem uma tigelinha de espinafre aqui, meia cebola. Depois a gente vai misturar um ovo, temperar a carne. Na receita fala pra colocar também breadcrumbs, que é farinha de rosca ou farinha de pão mesmo. Mas eu vou pular a farinha, eu tenho certeza que com o ovo já vai dar a liga já. Então eu vou bater tudo no triturador, vou fazer o formato de alôndega e vai tudo pro forno. Se você não tiver um triturador, coloca no liquidificador também, acho que não tem problema. Vou colocar todos os vegetais, o espinafre. E a cebola. Eu devia cortar a cebola um pouco menor, mas vou tentar assim mesmo. Vou dar uma misturada aqui, porque ele foi tudo pro lado. Os vegetais ficam indo tudo pro lado e ele não bate mais do que isso. Eu vou mudar de estratégia e vou usar o pequenininho, vamos ver se dá certo. Take two. Acho que esse vai. Pronto, esse daqui eu bati bastante, parece que tá uma pasta super legal, bem melhor do que a primeira. Quanto mais bate, melhor fica a consistência. Eu vou adicionar aqui a carne. Ih, vi um tecão de pimentão ali, ó. Acho que fica no fundo. Eu não quero que nenhum pedaço grande apareça. É pra se misturar mesmo na almôndega. Dá uma mexida. Aí eu vou adicionar um ovo só, acho que o ovo tá bom. Porque essa carne, ela já é mais grudentinha, sabe? Essa carne gruda por si só. Talvez se você fizer com carne vermelha, você vai precisar colocar talvez mais um ovo que seja. Mas acho que um é o suficiente. Nossa, o aroma está maravilhoso. Coloco um pouco de sal. Espero que isso seja um pouco. Um pouco de pó de alho. Então pode bater o alho junto também se você quiser. E eu vou colocar um pouco de pimenta do reino, mas isso é a gosto também. Tempere da sua forma, do jeito que você gosta. Eu vou untar a forma só um pouquinho com azeite, só pra ela não grudar. Bem pouquinho mesmo. Uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é usar papel alumínio. Porque aí não gruda na forma. O papel alumínio é bem mais prático. Não tão ecológico, né? Mas essas formas aqui são terríveis. Aí é só fazer os formatos de bolinha. Faz o tamanho que você quiser. Ó, tá vendo? Um ovo só foi o suficiente. Ele fica bem grudentinho. E se você quiser colocar a farinha de rosca também, a farinha de pão, fique à vontade. Pronto. Então estão aí as belezuras. E o legal de adicionar os vegetais é porque faz ainda bastante a carne. Nossa, deu muito mais do que eu imaginava. E eu fiz elas bem grandonas. Então agora você coloca no forno mais ou menos 180, 200 graus, dependendo do forno. E também coloca por mais ou menos 15 minutos, dependendo do forno. Eu vou colocar lá e já mostro como ficou. Hum, estão prontinhas. Assim que ficaram as amôndegas. Nossa, gente, tá um aroma maravilhoso. Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que a carne de peru, ela é perfeita. E a carne de frango também acho que ia ficar mais gostosa do que a carne vermelha. Mas se vocês testarem com a carne vermelha, por favor, me contem. Que eu quero saber. Eu coloquei uns palitinhos aqui só pra mostrar como você pode servir também como aperitivo. Levar pra casa de alguém, quando você for numa festinha. Eu vou cortar aqui pra ver como ficou no meio. Nossa, ficou muito gostoso. Não sei se dá pra ver a fumacinha que tá saindo. Nossa, o aroma é incrível, incrível, incrível. Agora eu vou provar como ficou. Super saboroso, muito saboroso. Nossa, eu já amo carne de peru bem temperada assim com os vegetais, então, nossa. Eu estava pensando em algumas sugestões pra servir. Você pode servir com macarrão integral, com arroz integral. Você pode pôr um molho de tomate feito em casa em cima, deve ficar uma delícia. Ou então fazer um ketchup caseiro. Ou então usar o ketchup que você quiser. Maravilhoso. Ou um molho barbecue. Principalmente se você for servir como aperitivo. Nossa, gente. É muito, muito, muito gostoso. Vocês têm que provar. Coloquei mais uma aqui pra substituir. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa. E se fizer, me manda um recadinho no Instagram, em algum lugar, ou no Facebook, ou aqui nos comentários mesmo. E eu vou terminar esse vídeo, então, mostrando as três saladinhas que eu fiz. Umas variações com as mesmas folhas. Espero muito que vocês gostem, se inspirem. E vamos nessa. Vamos junto. Viver saudável, comer saudável. Pra gente ter vida longa. Eu resolvi fazer um diário de comida pra mostrar pra vocês o que eu como durante a semana e tal. Eu acabei de chegar da rua, fui andar com a Vitória e com o Rolly. E aí eu fiz uma salada. Sabe quando você abre a geladeira e fala, vamos ver o que tem? E joguei tudo no prato. Então eu tinha umas folhas limpas já. Coloquei umas folhas. Descongelei uns camarõezinhos. As ervilhas frescas. E umas cenouras. Um pouquinho de azeite, sal e pimenta. E eu não sei por que. Eu prefiro sem vinagre ou sem limão. Acho que fica mais saboroso. Acho que o vinagre e limão rouba o gosto da salada. Só vou pôr um pouco de azeite e o sal. Bom apetite! A salada de hoje é com folhas variadas, atum com maionese light, sementes e os cranberries. Tá com uma cara muito boa. E o atum com maionese light eu acho que não é tão mal assim. Isso é mais uma opção de salada. Tudo que eu acho pela geladeira eu vou jogando aí. Ok? Hoje é outro dia. Quero mostrar a salada pra vocês do meu almoço. Fiz folhas verdes, cenoura ralada. Isso daqui é um hambúrguer de peru. É um hambúrguer bem magro, bem gostoso. Normalmente eu prefiro fazer o meu hambúrguer mais na correria, na hora que eu tenho que editar vídeo. Fazer um monte de coisa durante o dia. O hambúrguer pronto ajuda. Um pouco de cranberries de novo. E semente de girassol porque é o que eu tenho. Então tentei variar um pouquinho com a cenoura hoje. E com a carne, né? Então essa é a minha salada. Então beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!